E aí pessoal, beleza? Marcel Peixoto, de Brasília, faixa preta em segundo lugar, e o Jesus, faixa azul aqui, meu aluno da FAT, da Constrictor Team, beleza? Hoje a gente vai começar a abordar a defesa pessoal, que dá para ser usada principalmente pelas mulheres. Então a primeira coisa, que é um conceito básico, é a saída desse agarrão aqui, dessa pegada, dessa segurada. Por quê? Porque geralmente os homens ficam mais fortes, segundo as mulheres aqui, e a mulher, por ser mais fraca, às vezes não consegue sair, se as mulheres são mais fracas, não consegue sair. Então vamos lá Jesus, fez a pegada aqui, se eu tentar sair na grosseria, eu não vou conseguir, eu vou tentar fazer força, vai ficar força contra força, né? Então não adianta eu tentar levar na grosseria, o que não vai sair? Agora se a gente usar a técnica de defesa pessoal, por exemplo, a cana do braço, essa parte aqui, que é a parte dura do braço, que é a cana do braço, eu vou apontar ela para a parte que ele só tem um dedinho aqui, aqui ele tem quatro dedos, aqui ele só tem um, né? Então eu vou apontar para o lado, ele só tem o dedo, e vou tirar sem fazer força. Então Jesus me segurou, em classe aqui eu tiro, pode segurar com toda a sua força, Jesus. Toda a força. Se eu tentar fazer força, eu vou brigar com ele. Agora aqui na técnica, não faço força nenhuma. Beleza? No caso aqui, se ele me segurar com as duas mãos. Me segurou com as duas mãos, agora ele está com duas mãos, né? Se eu fizer a alavanca, talvez não seja o suficiente. Não tem problema, eu venho com a minha mão, passo a alavanca, de novo. Não é só meu braço, é meu corpo todo, tá? Outra coisa, muito importante, o princípio de alavanca. O que eu preciso de alavanca no meu jiu-jitsu? Depende, Jesus. Isso aqui não é defesa pessoal também. Isso aqui é pedreiragem, ele fala, me levanta. Aí eu vou levantar ele aqui, vou fazer uma força danada. Isso aqui é o jeito burro, né? Agora o jeito do jiu-jitsu, alavanca. Ele fala, me levanta. Não fiz força, eu levantei ele, né? Então é mais ou menos assim que o jiu-jitsu funciona. Beleza? Então mais uma vez a defesa de pegada, ó. Segurou, quatro dedos, só um dedo. Cana do braço, usa a alavanca pra tirar. De novo. Ó, dois braços. Tirei. Beleza, galera? Continue acessando, dê um like aí se você gostou. Se tiver com dúvida de alguma posição ou sugestão de posições, mandem os retados. Us.